Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL. Hoje estou trazendo um vídeo que fala um pouco sobre banco digital, mas referente mesmo a Unubank. Recentemente eu postei um vídeo falando a respeito de uma notícia que eu tinha encontrado na internet, resolvi compartilhar com vocês a respeito que o Unubank iria poder agora fazer pagamentos de boletos através do limite do cartão de crédito do Unubank. Essa função ia estar disponível, porém ainda não estava quando eu postei o vídeo. Hoje eu recebi um e-mail falando que essa função já está disponível. Eu achei bem legal, bem fácil de estar fazendo o procedimento. Eu já fiz o pagamento de um boleto para fazer o teste aqui. Eu achei bem legal, muito fácil de usar, porém não está disponível ainda em todas as contas. Fui verificar na conta da minha esposa e ainda não está disponível essa função. Para mim está, não sei porquê. Olhei no Play Store também para ver se tinha alguma coisa de atualização, se o caso dela estivesse desatualizado. Não, ela está atualizada e o dela ainda não está disponível. O meu está disponível hoje, com certeza ela vai estar disponível adiante. E eu achei bem interessante. Mas o ponto negativo dessa função que eu achei que ia ser fantástico, mas tudo que é bom tem um ponto negativo. Na questão do ponto negativo, o que eu achei é que o juros é muito alto na minha opinião. Eu fiz um boleto, um pagamento de R$137,00 e me cobrou R$146,00. No PagBank e no PicPay, os juros são bem menores. Então, ou seja, é uma novidade, está começando agora. Não sei se vai permanecer esses juros, mas que é um atrativo a mais para a gente, uma opção a mais que a gente tem. A gente vai, vou estar verificando com o passar do tempo e se eu ver que, se der alguma melhora, eu falo para vocês. Bom, o e-mail que eu recebi foi esse, hoje, às 12h15 da tarde. E aqui está falando o seguinte, você já pode pagar boletos com o seu cartão de crédito. Olá Everton, aqui no Nubank estamos sempre pensando em maneiras de simplificar a sua vida financeira para te dar mais controle sobre o seu dinheiro. Por isso, lançamos mais uma novidade. A partir de agora, você pode pagar boletos com o seu cartão de crédito do Nubank e concentrar todas as suas compras no mesmo lugar. É muito simples e seguro pagar um boleto com o seu cartão de crédito Nubank. Veja como é fácil. Você vai na tela inicial do seu app, depois de aberto, tá? Em seguida, você vai selecionar pagar um boleto com o cartão de crédito. Você pode escanear ou digitar o código manualmente, o código de barra. Você vai conferir os dados do seu boleto, clicar em continuar. Vai dar uma revisada para ver se está tudo ok, tá? Se o que você está pagando é o valor certo, se é para o banco tal. Você vai confirmar os seus dados ali. Depois, você vai gerar sua senha aí, tá? Inserir sua senha aí de quatro dígitos e pronto. Você já vai conseguir fazer o pagamento. Lembrando que antes de fazer o pagamento, verifica aí se... Se você está de acordo com que está pagando as taxas que vão ser cobradas, tá? Estou com o meu telefone aqui em mãos aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui que no meu já abriu essa função. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Então, se você vier aqui no aplicativo da Nubank, você vai observar que essa função aqui, quando você clicar em pagar... Pagar boleto com cartão de crédito. Use o limite do seu cartão de crédito para pagar suas contas em até 12 vezes, tá? Aqui você pode digitar o código manualmente se você quiser, tá? Depois que você digitar o código, só você seguir o passo a passo, tá? Bem legal mesmo, tá, gente? Muito bacana essa função. Espero mesmo aí que venha a diminuir um pouco os juros aí, né? Vamos ver, né? E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais dessa novidade. E a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.